Bom pessoal, dando continuidade aqui, vamos ver agora sobre o chamfer box. Então é bem fácil de montar, clica, segura e arrasta. Depois da altura, mais um clique. E aí é só movimentar o mouse para o lado que ele vai dar um chamfer, tá legal? E mais um clique para finalizar. Então temos aqui a nossa caixa com um chamfer. Apertando o F4 nós podemos habilitar as arestas. O F3 é o estilo de arames, tá legal? Então olha só que legal. Pelo painel de modificação nós temos aqui a altura, largura, profundidade, tudo bem certinho. Tá certo? E ele tem ainda aqui um filete. Então esse filete é aquele chanfro que a gente deu. Então olha só. Eu posso aumentar ou posso diminuir esse chanfro. Aqui embaixo nós temos a quantidade de segmentação. Numa parte da caixa, em outra parte da caixa, na altura dela. E esse último daqui é a segmentação do filete. Então olha só. Aqui nesse cantinho aqui ele vai fazer uma segmentação. E acaba tornando-se uma forma mais perfeita. Tá bacana? Isso aqui sai na renderização. Tá ok? Mais aqui embaixo nós temos a opção de smooth. Se eu quero suavizar ou não a minha caixa. Então olha só como ficaria. Tá certo? Vamos dar um delete pra apagar. O próximo aqui, o tanque de óleo. Então olha só. Clica, segura e arrasta. Depois tem um chanfro. Pra cima e pra baixo a gente faz esse chanfro. Mais um clique. Dá um filete. Então pelo painel de modificação nós temos aqui o tamanho dele. O tamanho da base. A altura. O cap. Que é o fechamento. Então olha só. Ele vai dar aquele filete ou não. Só que é interessante que eu pegar e dar uma rotação nele. E aumentar o tamanho. Já ficou parece a parte de uma carreta. Um tanque de óleo mesmo. Tá legal? Então pra isso que serve. É uma ferramenta fácil de utilizar. Aqui tem a opção de centro. Só quero duplicar. O tamanho que eu tenho desse meu tanque de óleo. Olha só. Tá legal? A altura. O bend. Ó. Uma suavização. Quantidade de lados. Então tem 12 lados na vertical. O mínimo é 3. Porque senão ele não forma uma geometria. Tá? Então o mínimo é 3. Então se for aumentar aqui ele começa a espalhar a segmentação na malha. A quantidade de segmentação na altura. E aqui embaixo também. Quero suavizar ou não. Ó. E como a gente viu na esfera. No cilindro normal. Numa primitiva básica. Aqui ele também tem um slice on. Eu posso habilitar onde que eu começo. E onde que eu termino. Olha só. Então a gente pode retalhar um pedaço. Ok? Delete pra eliminar. Spindle. Clica, segura e arrasta. Dá uma altura. Dá um filete. Mais um clique. Então ó. O meu ficou bem pequenininho. Então pelo painel de criação. De modificação. A gente pode ajustar. Então aqui o raio é a base dele. A altura que ele vai ter. O cap. É tanto em cima como embaixo. Que ele funciona. Aqui também tem a opção de centro. Tá legal. O bench. A suavização que ele vai fazer nos cantos. Quantidade de lados. O cap. Quantidade na altura. Da parte de cima e da parte de baixo. Olha só. Segmentação na altura. E aí também tem a opção aqui de smooth. Só quero suavizar ou não. Só quero pegar uma parte apenas. O início e o final. Então ele funciona. Tá legal. A maioria das primitivas. Tanto básicas como avançadas. Tem essas configurações. Depois aqui o jangle. Clica, segura e arrasta. Dá uma altura. E dá um lado. Mais um clique. Pelo painel de modificação. Tem aqui a quantidade de lados. Então ele tem cinco lados. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco ladinhos. Eu posso diminuir isso aqui. Um, dois, três lados. Posso aumentar. Tá legal. Deixa eu colocar aqui um set mais ou menos. Tá bom. Já pra ver. O raio é a espessura dele. Vai ser algo fininho. Vai ser algo mais grosso. O filete. Olha só. A altura. E aqui tem a segmentação. A segmentação apenas nos... No side deles aqui. Segmentação na altura dele. Segmentação na área que foi feita. Aquele filete. Então olha ali. Tá legal. E aqui tem a opção smooth. Se eu quero suavizar ou não. Olha só. Não tá suavizado e não tá suavizado. Então tem muita diferença. Tá legal? Vamos deletar. O próximo que tem aqui. Esse ring wave não tem muita utilidade não. O que eu posso trabalhar com ele aqui é na barrinha do truck bar. Se eu for aumentar isso aqui. Ele começa a girar. Então só uma demonstração mesmo. Olha só. Pelo painel de modificação tem como alterar. Tem. Com certeza. Olha o raio dele. Aquele diâmetro que ele vai ter. Aqui embaixo tem quantidade de lados dele. Tem 11. Eu posso aumentar, diminuir. Tá legal? Mas tudo é voltado na mesma coisa. Ele começa a dar um giro. Uma projeção a partir disso aí. Tá legal? Mas uma utilidade assim. Pra essa ferramenta não tem mesmo. Prism. Monta ele. Parece que é um triângulo. Ele tem um outro lado aqui. Deixa eu montar mais aqui. Mais um clique e uma altura. Pelo painel de modificação. Tem o tamanho do lado 1. O tamanho do lado 2. O tamanho do lado 3. A altura. Com o F4 eu posso ver aqui a segmentação. Posso colocar a segmentação em todos os lados. Valores diferentes em cada lado. Segmentação na altura. Ok? Deixa eu dar um delete. Certo? E esses outros aqui a gente vai ver na nossa próxima aula. Ok? Então vamos lá.